Olá turminha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Como é legal aprender coisas novas. Vamos juntos nesta viagem? Estão preparados? Começaremos fazendo a nossa oração. Ó anjo da minha guarda, que me protege, ilumina e me abençoa. Ajude-me todos os dias a ser uma boa pessoa. Amém. Que dia é hoje? Vamos olhar o nosso calendário. Hoje é quinta-feira, dia 25, mês novembro, ano 2021. E a nossa data, 25 do 11 de 2021. E escrita assim, quinta-feira, 25 de novembro de 2021. Olá, boa tarde turminha, tudo bem com vocês? Então vamos aí fazer a nossa atividade de hoje? Vamos aos nossos estudos? Então vamos, né? Para a atividade de hoje, vocês vão pegar essa folha da apostila. Está lá no finalzinho, nós já estamos quase acabando as atividades da apostila. A folha tem esse convite nela, ó. Observem-se essa folha, tá? A data que está aí na folha é 22 de novembro, mas não importa essa data não, tá bom? Para a atividade de hoje, vocês vão fazer essa folha aqui, ok? Depois o professor vai passar as outras duas que tem que fazer também. Um pouquinho mais, já aprendemos que algumas coisas não podem faltar ao escrever um convite. Anotar quem é o convidado também é importante, pois mostra exatamente quem você quer convidar, tá bom? Então, observe o convite abaixo e pense em um colega que você convidaria para a sua festa de aniversário. Complete o convite com as informações que poderiam facilmente ser de uma festa sua. Então, vocês vão completar esse convite aí, ó. Para? Para quem vocês vão mandar esse convite? Aqui, vocês vão colocar o nome do coleguinha de vocês, que vocês pensaram, tá? Para chamar para uma festa de aniversário sua. Pode ser um coleguinha da sala, pode ser um coleguinha do bairro onde vocês moram, pode ser um primo, tá bom? Vocês vão colocar o nome dele aqui. A data, vai colocar a data aí que você vai estar fazendo essa festa, tá bom? Aqui é legal que você coloque o dia do seu aniversário, né? O dia e mês que você faz aniversário, tá bom? O local. Qual que é o local dessa festa que você iria fazer? Então, tem que colocar aqui, né? Lembrando que o local é muito importante para a pessoa saber onde vai ser sua festa. Pois você pode fazer na sua casa, você pode fazer num salão de festas, né? Depende do papai e a mamãe na programação da sua festa, tá bom? Venha participar da festa. Então, abaixo aqui, ó, tem uma frase que reforça esse convite para a pessoa, para o seu amiguinho, e participar dessa festa, certo? Observe que nesse convite, bem abaixo aí, tem mais uma linha. Ela tem que ser preenchida. Qual a informação que a gente tem que colocar nessa linha? Seria interessante colocar o seu nome, né? Nessa última linha. Lembrando que isso daqui é um convite de aniversário. Então, eu tenho que saber o aniversário de quem, não é mesmo? Vai que eu receba esse convite e está lá na minha casa, eu nem lembro depois o aniversário de quem é. Então, aqui, ó, é uma informação muito importante. Vocês vão colocar aí. Nesse convite tem aí o meu destinatário, que é para quem eu vou enviar esse convite, certo? Que é o meu convidado. Tem o lugar da data. Tem o lugar de colocar o local e o endereço. Mas tem uma informação que é muito importante aí. Vou deixar você descobrir. Você vai anotar aqui qual informação faltou nesse convite, que é muito importante, tá bom? Crianças, ainda sobre a história da caixinha, o zourado e o urso, tem uma segunda atividade de completar as palavrinhas, certo? Então, observem aí. Recorte as letras e cole nos lugares corretos, de modo a formar as palavras referentes à figura. Vocês fizeram essa atividade na aula de ontem. Lembra que nós fizemos da família urso, que formou a palavrinha ursos? E também nós fizemos das camas, né? Então, formou a palavrinha camas. Aqui, vocês têm duas novas imagens. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? Que figura é essa aqui, ó? Lembra lá da historinha da caixinha dos dourados e a família dos ursos? Olha aqui. A caixinha dos dourados utilizou esse objeto na historinha. Não utilizou? Então, vocês vão completar a palavrinha do lado, que traz aí o nome desse objeto, tá bom? Tem que utilizar essas letrinhas que estão abaixo, tá bom? Depois, vocês têm aí também uma segunda figura. Olha aqui, ó. Tem uma mesa e tem umas tigelas. Essas tigelas, tá até saindo fumaça. Hum, tem alguma coisa bem quente ali, não tem? Então, vocês vão completar a palavrinha aí. Será que o que tem nessa tigela? Complete a palavrinha aqui, tá bom? Então, também deve utilizar as letrinhas que estão aqui abaixo. O professor quer que vocês pintem cada quadradinho dessa de uma letrinha com uma cor, tá bom? As letrinhas que são iguais, você pinte com a mesma cor. Depois, vamos recortar aqui no pontilhado. Recortar cada quadradinho da letrinha para colar aqui na palavra, tá bom? Vocês também farão essa outra atividade ainda sobre a historinha de caixinhos dourados e a família dos ursos. Aqui, ó, tá com a data certa, tá? A data de hoje, dia 25 de novembro. Vamos ver o que tem que fazer nessa atividade? Ouça a pergunta lida pela sua professora ou pelo professor, né? E pinte o quadradinho que completa a informação de acordo com a história. O professor deixou o vídeo da historinha para vocês, se lembram? Deixei o texto também. Então, vamos ver aqui no primeiro quadro. Os ursos decidiram dar uma volta na floresta porque seu mingau estava gelado. Ou esse mingau estava aqui, ó, no segundo quadradinho. Estava doce. Eles foram passear porque esse mingau estava quente. Só uma palavrinha que responde aí, ok? No segundo quadro. Cachinhos não gostou da cama da mamãe, porque essa cama, ela era muito... Era muito dura a cama da mamãe? Ou a Cachinhos Dourado não gostou dessa cama porque a cama era macia? Será que lá na história falou que a cama era macia? Ou a Cachinhos Dourado não gostou dessa cama porque a cama era muito pequena? Lembrando que aqui é a cama da mamãe, tá? Não se esqueça. Aqui nós estamos falando da cama da mamãe, tá? Será que Cachinhos Dourado não gostou da cama porque era dura, macia ou pequena? Vocês vão pintar só uma aí também, tá bom? No terceiro quadro. Quando os ursos chegaram ao quarto, Cachinhos estava dormindo. No primeiro quadro a palavrinha está dizendo que ela estava dormindo. Será que ela estava dormindo? Ou nesse quarto ela estava comendo? Ou também, será que Cachinhos estava falando alguma coisa? Vocês vão pintar só uma palavrinha e só um quadradinho correto, tá bom? De acordo com a historinha. Não se esqueça de encaminhar a foto da atividade de vocês para o professor. Lembrando que vocês são avaliados pelas atividades que vocês fazem, né? Então não se esqueça, tá bom? Terminei minha atividade, tá tudo ok? Tira a foto e manda para o professor, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula, tá bom? Fiquem todos com Deus!